Comigo está Jesus, meu bom Mestre e Salvador Me guia com a luz Penseu o imenso amor Mistérios celestiais Jesus revelará No seu bom caminho Andar-me fará Quem me separará Do sublime amor de Deus Quem me condenará Pois Jesus defende os seus Unido ao Senhor Por celestial amor Caminho avante Com fé e calor Das sendas celestiais Eu não me afastarei Pois amo sempre mais A doutrina do meu Rei Jesus me guiará E forças me dará Oh Mestre amado Comigo está Estou com Jesus, meu Senhor Vou vencer